chegou no balcão do ninho se você souber o que fiz ainda vai me amar do Isaac Fernandes bora gênero mistério sinopse Camila está tentando se recuperar de suas perdas familiares um novo amigo surge ajudando ela a aliviar a sua dor e logo essa amizade evolui para um romance mas esse amigo esconde segredos obscuros ok capítulo 9 tá ele começou no capítulo 9 não no primeiro o que é uma ideia interessante falando em comida como vão as coisas no seu novo emprego no restaurante estão indo bem eu não sou muito fã de começar capítulo com um diálogo mesmo que seja no meio do livro porque por mais que o seu leitor ele possa estar lendo em sequência durante o livro eu acho que que é mais fácil do que no primeiro capítulo você trazer uma contextualização Zinho sabe pode falar Renato e Isabela se olhavam por cima do balcão do restaurante é ele falou restaurante então vamos supor que o nome do restaurante é Isa Isas assim ó né Isas do balcão do Isas falando em comida como vão as coisas no seu novo emprego no restaurante pronto estão indo bem está sendo tranquilo trabalhar lá o chefe e os funcionários são gente boa você já trabalhou como garçonete antes né trabalhei no restaurante do meu pai isso me ajudou a ganhar experiência gosto de servir as pessoas ninguém gosta de servir as pessoas isso é papo da burguesia tentando convencer a gente que aí é super legal tem um emprego onde você tem que se humilhar para para pessoas que estão consumindo coisas que eu nunca vou ter acesso aí é tão legal ninguém gosta o que você vai fazer depois que terminar a faculdade pode parecer eu não vou criticar o diálogo tá mecânico por causa do seguinte eles estão se conhecendo e vai virar um romance esse cara aqui o Renato Renato eu inventei o nome dele agora né o Renato aparentemente é um cabaço então como o Renato é um cabaço ele não sabe dialogar com uma mulher com ninguém provavelmente né mas ele tá falando com uma mulher que ele tá afim então é ele perguntou ah como é que tá o trabalho tá bom né ela falou tá bom ela falou um pouco sobre a vida dela e tal aí ele perguntou o que a coisa mais óbvia do mundo o que você vai fazer depois de acabar a faculdade aí ela mais uma vez respondeu um texto gigantesco depois de me formar em administração meu plano é conseguir reabrir o restaurante dos meus pais não posso deixar a história deles terminar assim quero continuar o legado do meu pai vai ser cozinheira como ele foi mais uma pergunta mas de boa né não disse Camila rindo não leva o jeito para isso mas quero cuidar da parte administrativa como a minha tia faz ele amava o trabalho tanto que fazia não como uma profissão mas como uma forma de se divertir ele me inspirou muito então ele era rico ele era milionário e não era para o trabalho Camila olhou para o lado sorrindo momentaneamente sentiu seu coração se aquecer como se voltasse no tempo ela recordou da época que adentrava adentrava a palavra que eu não gosto muito adentrava a cozinha do pai quando era criança amava vê-lo cozinhar a grota adorava quando ele passava farinha em seu rosto e gostava da reação de sua mãe que terminava dando uma bronca nele é interessante uma construção boa eu ainda acho que dá para evoluir melhorar a forma como tá escrito mas isso aqui é para colocar mais profundidade na personagem trazer alguns elementos que talvez vão reaparecer em algum momento e olha aí o júnior com maiúsculo sem acento mais uma vez júnior de um júnior assim tá errado a tícia vai poder responder porque ela revisora eu acho que dá para ser júnior sem acento porque é um nome tá mas eu acho que o correto é com acento porque é uma paroxítona não é uma pro paroxítona é uma pro paroxítona que é júnior então na teoria deveria ter acento deu um gole no refrigerante no copo seu olhar vagueava sem o norte pode ser roberto júnior né que é o nome que a gente deu para ele roberto como se seus pensamentos tivessem sido embaralhados pelas coisas ditas por camila não sei se essa vírgula que é necessário a grota suspirou ai ai sinto tanta saudade dos meus pais todo dia penso neles quase toda situação me desperta alguma lembrança mas enfim me fale um pouco sobre sua família você quase não menciona eles comentou júnior voltou seu olhar para camila aparentando surpresa com a sugestão meus pais não estão mais entre nós falou com a voz subitamente hesitante enquanto apertava suas mãos camila regalou os olhos surpreendida nossa sinto muito não quiser falar sobre isso não não tem problema falar meus pais já se foram faz tempo quanto tempo eu mal os conheci era muito pequeno tinha dois anos quando eles morreram não tenho memórias com eles a ué a questão às vezes não sei se a vírgula que era necessário também não é o artista falou aí que nomes é também precisam seguir as normas gramaticais embora brasileiro é sem limites disse basicamente que pode júnior sem acento às vezes me esforço para capturar lembranças que tenha vivido com meus pais mas tudo que encontro é nada é como estar em um deserto buscando água é só acabar mais fundo camila fitava o boca aberta ficou reflexiva sobre como deve ter sido passar a infância e adolescência sem a presença dos pais imaginou o vazio que júnior devia sentir e quem criou você fui mandado para um orfanato junto com o meu irmão mais velho ele tinha 10 anos e quando fez 12 e fugiu de lá mas me prometeu que voltaria para me buscar e foi isso que ele fez ao completar 18 anos me tirou dali e nós fomos viver juntos até eu decidir morar sozinho camila mal podia acreditar no que ouviu ela ter crescido na presença dos pais cercada de afeto carinho e apoio enquanto o júnior nem lembranças com os seus possuía para recordar questionamentos a respeito dele brotavam e se amontoavam em sua mente como se fosse plantados em sua cabeça nossa como foi ter vivido no orfanato o rapaz inspirou e em seguida soltou o ar sentar lentamente talvez para aliviar gatilhos despertados pela pergunta foi difícil respondeu fitando nada com semblante austero não imaginava que essa fosse sua história que história pensou que eu tivesse questionou dessa vez com um olhar firme para a amiga pensei que você fosse um jovem buscando independência dos pais júnior sorriu imaginei que você pensasse algo assim as circunstâncias da vida me fizeram aprender a ser independente desde cedo meu irmão me ajudou óbvio mas é complexo como é a relação entre vocês dois essa menina também ela é meio descarada né ela pergunta o negócio sem medo de ser feliz ela assim acabou de descobrir que o moleque foi criado no orfanato que passou mó perrengue aí ela coloca em xeque a relação do único familiar que ele tem que é o irmão dela tá doidinha para tomar invertida mano doidinha peraí que a atriz falou uma curiosidade curiosidade é curiosidade reticências para quem escreve três pontinhos está errado o correto é utilizar ctrl mais alt mais ponto olha aí ó então é assim ó ctrl alt ponto hã? 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 fala dele olha ali ó não é que saiu bonitinho cara por quê? porque ao certo ela é revisora respeito ao trabalho dela algum de vocês é revisor por acaso? não é né? então respeito ao trabalho da Tice é complexo é complexo repetiu Camila percebeu que ele preferia não falar sobre aquilo talvez isso aqui ficasse melhor assim tá por que decidiu morar sozinho sem seu irmão? necessidade de começar uma vida nova deixar as coisas do passado para trás claramente ele não quer falar sobre e a mina tá insistindo quer ligar uma pá isso aí por que ele quer começar uma vida nova e deixar as coisas do passado para trás? pensou é esse pensou aqui se eu não me engano é minúsculo tá e eu acho você utilizar aspas aqui interessante uma forma interessante de trabalhar o pensamento você tá correndo atrás de algum sonho? cara essa mina tá interessando pro emprego não exatamente meu desejo atual é conseguir me encontrar rapaziada honestamente querer se encontrar é coisa de gente que já tá com a vida ganha se você é pobre você não tem que se encontrar você tem que arrumar um emprego sobreviver conseguir se estabilizar bem o suficiente para você poder ter um hobby e aí nesse hobby você tenta se encontrar beleza eu passo meu dia inteiro sentado olhando para umas tabelas passo meu dia inteiro carregando caixa empacotando compra dos outros quando eu chego em casa às oito e meia da noite o que eu vou fazer? ah eu adoro jogar videogame pronto é isso aí teu hobby ah eu gosto de cerâmica legal good luck vai lá faz cerâmica entendeu? aí você se encontra em alguma atividade extracurricular e é isso rapaziada apobraiada aí que nem eu tu a gente não aguenta se encontrar não a gente é o que? a gente é pobre um dia talvez superemos né a opressão dos nossos inimigos e aí a gente consiga se encontrar como seres humanos mas hoje somos apenas um pedacinho de de ferramenta que gera muito dinheiro para alguém e a gente pega um pouco para sobreviver se a gente morrer eles não tem mais força de trabalho né então é isso aí tá ele tá querendo se encontrar o que ele quis dizer com isso se questionou enquanto sua curiosidade sobre o rapaz criava raízes mais profundas te entendo às vezes me sinto assim o sentimento de quem sou eu no mundo aqui deveria ter um ponto espero que possamos encontrar o nosso lugar e eu espero que não nos decepcionemos quando conseguirmos nos encontrar com quem nós somos essa frase ficou um pouquinho pior do que poderia ser mas não ficou horrorosa tá eu entendi o propósito eu achei legal Camila franziu o senho estranhando a última frase quem era Júnior? a partir daquele momento se dispôs a descobrir isso aqui é muito frase de hot cara se dispôs a descobrir três páginas para frente como é aquela palavra lá que usa para órgão masculino que não é tão ofensivo o membro daqui três páginas a palavra membro vai aparecer eu apostaria dinheiro você não ia me mostrar as fotos? nossa vai aparecer agora já é mesmo eu esqueci lembrou depois de ficar intrigada com a história do amigo Camila colocou as fotos na mesa ficaram boas elogiou o rapaz a que mais lhe chamou atenção foi uma que fazia uma manobra no meio da rampa enquanto girava no ar pô ele é tipo a raíssa leal né faz tempo que você aprendeu a andar de skate? alguns anos praticava bastante com os amigos onde morava respondeu ainda observando as fotos admirado pode ficar com elas não quero que algumas fiquem com você por quê? quero deixar como uma recordação ele quer ter um pedacinho dele na vida dela para ela ficar olhando e falar ai o Júnior ele anda de skate que legal né acho que eu vou ligar para ele e falar para ele vir aqui em casa para a gente assistir um Netflix valeu Júnior valeu Júnior tá bom né? valeu por me deixar ficar com as fotos que eu tirei é para os seus olhos lembrarem é para os seus olhos lembrarem caso um dia seu coração esqueça puta merda isso aqui parece eu com 16 anos flertando puta merda igualzinho a Cláudia está de prova quando eu estava flertando com a Cláudia eu falava esses bagulhos ainda olha a frase se não é a minha cara é para os seus olhos lembrarem caso um dia seu coração esqueça meu Deus a Cláudia concordou tá? a Cláudia concordou ai 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 é nessas que você vai rindo e quando você menos percebe né? está só de Calvin Klein Júnior abriu sua mochila e pegou dois álbuns e os mostrou a Camila se lembra da banda que estava na estampa da minha camisa? é essa aqui pare de rir amor estou concentrando a Cláudia está rindo aqui do Calvin Klein gente vai rindo para você ver vai rindo se lembra da banda que estava na estampa da minha camisa? é essa aqui Charlie Brown Júnior bom rir tenho certeza que você vai curtir tomara disse guardando os álbuns em sua bolsa Camila estava curiosa sobre os pais de Júnior ele não sabe quem é o que deve ter acontecido com eles decidiu não perguntar pelo menos isso né o assunto morte já tinha virado uma coisa parte de sua rotina preferiu se distanciar dessas questões que a deixava sobrecarregada pelo menos naquele momento Camila caminhava em meio a penumbra da noite após seu trabalho no restaurante sentia o desconfortável abraço do frio noturno fumaças escapavam de seus lábios enquanto batia os dentes devia ter lembrado de pegar o casaco o silêncio das ruas contrastava com o caos na cabeça de Camila as palavras de Júnior ainda rodopiavam na mente da garota bagunçando seus pensamentos como um tornado ela foi pega desprevenida com a história mas uma centelha foi acesa em seu ser onde havia quietude agora habitava um peculiar entusiasmo sentimento que ela percebeu familiaridade desde a tragédia com seus pais a história de vida do amigo se tornou um quebra-cabeças para a mente de Camila e um incêndio para seu espírito mano vai ter hot nesse livro com certeza vai ter hot nesse livro apesar de ter se divertido no evento Camila não pôde deixar de reparar na diferença de sua vida e a do rapaz nunca teve um contato tão íntimo com uma pessoa como ele alguém de uma classe social distinta um pobre sua tia Tamara já lhe aconselharam a respeito de pessoas assim ah é foda ser pobre né mano eu já passei por isso o conselho dela foi não faça amizade com pessoas mais pobres que você mas os pais de Camila criaram com outra forma de pensar sendo assim o conselho de sua tia não fazia sentido para ela Camila notou as flutuações de humor de Junior às vezes alegre divertido outra hora distante distraído como se sua mente fosse transportada para uma situação paralela pô o cara é mó traumatizado né coitado a jovem refletiu como deve ter sido ruim passar por perdas familiares da infância para ela era difícil enfrentar isso no início da vida adulta mesmo com todo o suporte que vinha recebendo mas imagine como foi para um bebê e ainda ser mandado para um orfanato a garota começou a questionar se seus problemas eram tão sérios como os que Junior teve ou ainda tem será que Junior fazia terapia? será que ele tinha condições de fazer terapia? a persona descontraída dele era apenas uma fachada para mascarar algo escondido? eu vou curar o Junior eu vou ser a terapeuta dele eu vou mudá-lo é isso que passou pela cabeça dela ao chegar em casa e entrar em seu quarto Camila viu no lençol de sua cama algo semelhante a uma carta pegou e observou melhor era um convite abriu o envelope e leu o que estava escrito te considero muito e te convido a participar da minha festa de aniversário quero que você esteja lá assinado Amanda Reis temos um triângulo amoroso senhoras e senhores e ele é LGBT arrasou bora Isaac seguinte o texto eu curto a tua história tá eu gosto das histórias que você traz a tua visão de autor eu adoro eu acho legal o que você está contando aqui nesse capítulo para mim funcionou demais demais tipo eu me envolvi na história eu acho que você como autor tem ainda uma estrada média longa a trilhar como escritor para sua escrita ficar mais gostosa de ler sabe mas eu acho que você tem boas histórias para contar você sabe como contar as histórias escolher o tipo de palavra que vai ser usada e o tipo de cena que vai ser construída ainda falta para você desenvolver ritmo melhor escolher as palavras ideais para algumas construções você sabe o que você quer contar mas você ainda não sabe como contar entendeu e aí você faz o melhor que você pode e eu acho que já funciona mas eu estou bem ansioso eu sei que você é super novo né estou bem ansioso para ler algo seu daqui uns 10 anos imagina pô 10 anos é muito tempo cara muito tempo imagina em 10 anos o Isaac Fernandes com essa qualidade de história mas com um nível literário completamente diferente então continua produzindo você produz conteúdo que eu acompanhe o teu conteúdo continua produzindo conteúdo continua escrevendo continua se aprimorando beleza porque pô tem um caminho muito da hora mano espero que que eu ajude nele espero que eu ajude nele lembrando aí se você está em casa e quiser mandar o seu texto para cá vire membro do canal só 7,90 por mês você pode mandar os textos para cá e tem acesso também aos vídeos exclusivos para membros que são vídeos de são apresentações que eu faço sobre temas que vocês pedem inclusive nesses vídeos e no grupo eu trago esses vídeos mais técnicos ensinando para vocês coisas que todo escritor vai ter que saber pessoas que trabalham no nosso meio vão ter que saber com uma apresentação um rolê bem mais sério para que você consiga se desenvolver então 7,90 é uma miséria quem pode pagar né por favor vire membro que me ajuda demais e você tem acesso a poder mandar o seu texto para análise e também tem acesso aos vídeos exclusivos de membros que te dão esses conhecimentos mais aprofundados e lá nos comentários dos vídeos para membros você pode comentar qual tema você quer que eu traga e eu vou trazer ele eu anoto todos os temas bato print e vou trazer todos eles tá o vídeo dessa semana foi sugestão do Bruno de Deus obrigado Bruno pela sua sugestão e eu vou trazer todos os vídeos e eu vou trazer todos os vídeos